Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Tia Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e embaixadora da Linhas Corrente aonde eu tenho trazido para vocês trabalhos da linha Camila Mill e Camila Fashion hoje nós vamos trabalhar com a linha Camila Mill, olha que charme esse trabalho gente também um abacaxi estilizado, coisa mais linda gente, linda e fácil de fazer vamos começar pelo material, a linha tem a textura baixa, ela é uma linha fina isso automaticamente leva a gente para trabalhos riquíssimos nos detalhes gente olha que coisa linda, ele pode ser executado também na Camila Fashion vai ficar mais encorpado, pode ficar das duas formas, ele vai ficar bom mas hoje eu trouxe para vocês a delicadeza da Camila Mill então vamos lá gente, a contagem deste trabalho aqui múltiplos de 6 mais 1 essa quantidade de 6 mais 1 na descrição do vídeo eu coloco para vocês vocês vão vendo lá os detalhes técnicos e lá está, contagem, múltiplos de 6 mais 1 e aí eu coloco a quantidade que vocês podem fazer de acordo com o tamanho do pano de prato de vocês isso é imprescindível gente, cada um escolhe a sua contagem dentro do múltiplo que eu falei mas de acordo com o tamanho do seu pano de prato, ok? e os pedidos da Tia Graça continuam os mesmos gente curtam o canal, deixem o seu like, façam os comentários que isso ajuda muito o canal a crescer em audiência e também convido vocês a conhecerem as redes sociais da Linhas Correntes que estão todas ali na descrição ok pessoal? então bora lá para o nosso trabalho falando então do material que nós vamos usar gente, eu vou trabalhar com a linha Camila Mill com o tex de 145 e ela no rótulo, ela tem a agulha recomendada de 1,25 e aqui eu sempre falo que é recomendação porque depende muito do ponto de vocês para quem tem o ponto muito apertado pode escolher também a agulha da corrente de 1,5 porque o ponto pode ficar regulado com a agulha de 1,5 depende muito de cada crocheteiro, tá gente? mas a linha Camila Mill, ela dá essa possibilidade para a gente e eu estou mostrando o rótulo dessa cor aqui mas a nossa aula vai ser com esse marfim aqui, tá? eu vou colocar o número da cor dele na descrição para vocês poderem adquirir a linha Camila Mill na cor de sua preferência vocês vão ver que tem uma cartela de cores muito grande, tá? então vamos lá gente esse trabalho, nós temos que olhar sempre a última carreira para definir como que nós vamos casear então vamos lá a última tem que ser do lado do direito direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso minha primeira carreira vai ser do lado do avesso aqui na aula, gente, eu trago o trabalho caseado apenas de um lado, ok? mas se você já quer fazer o trabalho completo que é o que eu vou fazer depois da aula é casear o pano inteiro, né? o pano inteirinho antes de fazer o bico você vai começar aqui do lado mais largo vira para cá sobe e aí faz a contagem que é o que nós vamos conversar agora, tá? então faça o caseado como você preferir ou faz de um lado só mas para quem vende não é indicado, tá? o ideal é trabalhar todos os lados com o caseado e fazer o bico e eu estou preparando a aula onde eu vou mostrar só o caseado para vocês, tá? então vamos lá a contagem dele é em múltiplos de seis vamos contar aqui, olha esse abacaxi, ele está ladeado pelos leques então ficou super fácil, olha um, dois, três, quatro, cinco, seis e aí vai de novo um, dois, três, quatro, cinco, seis o que que acontece? nós começamos aqui com o lequinho, certo? eu tenho que acabar com o lequinho também então além dos múltiplos de seis eu coloco mais um para fechar o meu motivo então múltiplos de seis mais um na descrição eu estou colocando vários múltiplos para vocês se escolherem de acordo com o pano de prato de vocês, tá? então vamos lá 36, 37 43 43, 49 vai ter vários múltiplos ali para vocês olharem, tá? e aí você escolhe de acordo com o seu pano de prato do tamanho, viu gente? do tamanho o caseado, gente eu gosto de mostrar para vocês como eu faço o canto né? porque para quem vai casear todos os lados é bom saber como fica o arremate do canto vocês viram que eu já fiz um furinho lá na ponta, né? um furinho aqui por quê? porque quando eu estou vindo com o caseado todos os meus cantos eles ficam bem desenhados quando você faz desta forma aqui, ó passa aqui por dentro do pano e aí vai de duas em duas correntinhas tá? fazendo a sua quantidade de caseados e agora é... cada um vai fazer o seu caseado e não esquece gente nós temos aqui no canal a dica 6 que eu fiz ela especialmente agora há pouco tempo para a Camila Mil eu estou colocando o link que aparece aqui em cima para quem quiser conhecer e dividir os caseados com mais facilidade é com a dica 6 viu gente? com a dica 6 fica bem fácil de fazer as quantidades de caseado ok? então vamos lá para a nossa primeira carreira eu vou pegar o último caseado aqui que o meu desmanchou vamos fazer de novo nós vamos fazer assim olha do lado do avesso eu vou dar uma correntinha e trago o trabalho aqui no canto neste trabalho aqui nós vamos fazer o lequinho bem aqui no primeiro caseado tá? pode fazer tranquilamente que neste modelo vai dar certinho para você fazer ele não vai abrir para a lateral tá? já lembrando para vocês que quem vai regular o trabalho de abrir muito ou abrir pouco são as correntinhas ok? então eu fiz três pontos altos três correntinhas e três pontos altos agora eu vou fazer cinco correntinhas uma duas três quatro cinco vou pular dois caseados e venho para cá fazendo agora a base do abacaxi um dois três quatro cinco seis e sete de novo um dois três quatro cinco vou pular dois e venho para cá o que eu vou fazer aqui? o leque de três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos um dois três quatro cinco vou pular aqui um dois e quem que vem agora? a base um dois três quatro cinco seis e sete e aí vai de novo um dois três quatro cinco pula dois e vai assim até o final eu vou fazer os meus e volto conferindo com vocês para ver se deu tudo certinho a contagem estando certa vocês vão acabar na outra ponta com um lequinho igual a este cheguei cheguei aqui no último e já deixei o lequinho pronto para vocês verem que deu certinho do jeito que eu programei tá do jeito que eu calculei mesmo tendo dado certo gente presta atenção no que a tia graça vai falar dá uma contada dá uma reconferida assim olha leque cheio leque cheio leque cheio leque cheio leque cheio leque cheio leque leque cheio leque cheio e o lequinho que nós já vimos que deu certo ok então gente importante essa recontagem essa conferência porque se eu não confiro ah deu certo mas eu não confiro eu posso ter errado em alguma coisa aqui no meio e nem percebi aí eu vou perceber na próxima carreira e aí o que que a gente faz a gente chora e desmancha né então eu falo que os nossos olhos agradecem de não ficarem inchados tá então vamos conferir pra chorar menos aqui gente eu vou pôr um ponto baixíssimo aqui e um aqui pra trazer o lequinho bem aqui na alcinha tá um dois três em cada leque você vai refazer o mesmo leque nessas duas próximas carreiras só vai mudar no abacaxi fechado tá ok aí vai a mesma coisa um dois três quatro cinco e aqui nesses pontos altos nós vamos fazer sete pontos baixos então é colocar em cada ponto alto nós vamos colocar um ponto baixo tá tá aqui ó um dois três quatro cinco deixa eu aumentar o zoom um pouquinho pra quem ainda tá bem no começo é bom ver mais de pertinho né aqui repete o leque esse é mais fácil que são os três pontos altos três correntinhas e três pontos altos aqui aí vai um dois três quatro cinco e vai olha em cada ponto alto vai colocar um ponto baixo bem pegando as duas alcinhas da corrente tá aqui pronto um dois três quatro cinco e vai repetir esse processo eu vou fazer até o fim depois que eu fizer o lequinho lá da ponta eu já vou colocar na mesa pra vocês verem como que tá se comportando o crochê deixa eu já baixar aqui aqui no último olha fiz o lequinho tá então ele vai sempre ficar com o biquinho aqui e olha gente como ele se comportou legal tá educadinho ele ó bem comportadinho bem assentadinho tá bem certinho nessa segunda carreira e agora nós vamos para a terceira carreira que vai começar a diminuir aqui no abacaxi então gente essa volta aqui nas próximas eu já vou trazer feito ok porque ela vai ser sempre igual por um bom tempo até a última carreira nós vamos usar essa forma né de arrematar aqui o lequinho então eu passo aqui com ponto baixíssimo passo aqui com ponto baixíssimo e trago aqui na beiradinha das três correntinhas e faço o meu lequinho tá então na próxima carreira eu já trago o primeiro feito porque vai se repetir a técnica ok agora de sete pontos baixos nós vamos passar para cinco vai diminuir um aqui e um aqui primeiramente eu quero que vocês testem três quatro cinco se cinco correntinhas vai ficar legal se não nós vamos passar para seis tá e olha o que que nós vamos fazer vamos aumentar para todo mundo ver eu vou pegar dois pontos altos aqui perdão dois pontos baixos e fecho um ponto só eu fiquei com um dois três e quatro quando for o cinco e o seis eu vou fazer a mesma coisa ponto baixo na agulha ponto baixo na agulha e puxo os dois e aí vai de novo um dois três quatro cinco e faz o leque pra vocês terem certeza se deu certo as cinco correntinhas ou não nós vamos ter que fazer mais um então a gente continua aqui o lequinho por enquanto é só ele na próxima carreira já vai ter uma modificação tá então fiz o lequinho um dois três quatro cinco vamos lá de novo nos pontos baixos eu vou pegar um e dois e fecho junto aí eu faço mais um dois e três esses dois últimos eu pego um e um e fecho junto um dois três quatro cinco e vou fazer o lequinho e vamos olhar se ficou como a gente quer se ele repuxar muito o lequinho aqui a gente vai desmanchar e vai fazer com seis correntinhas que já vai ser o suficiente na amostra eu coloquei cinco e ficou legal tá vamos ver se aqui no 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 definitivo dá certo também e é o que eu sempre falo jogo é jogo treino é treino jogo é jogo ok vamos lá ver subiu aqui subiu aqui e eu acho que ficou legal tá mas olhem bem o de vocês se isso aqui fizer assim olha é porque essas correntinhas estão muito esticadas ok esse da ponta aqui se ele vier um pouquinho pra cá não tem problema porque na próxima nós já vamos compensar tá então bora ir até o final gente olha que delicadeza que tá ficando tá o meu ficou joinha com cinco uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que às vezes a gente tem que fazer a próxima carreira pra saber se tem que aumentar aqui ou não tá muitas vezes uma carreira compensa a outra acontece muito isso no crochê também tá nessa carreira nós vamos começar a abrir o lequinho aqui no canto ele vai ter algumas diferenças do miolo tá mas eu vou passando o canto cada vez que vai alterando eu já fiz o leque aqui e vou fazer mais três correntinhas e mais uma asinha do leque ok então o meu lequinho vai ficar com três asinhas e aí vai de novo um dois três quatro cinco só que de cinco pontos baixos nós vamos terminar em três peguei dois fechei aqui um aí faço um sozinho aqui e venho pra cá pegando mais dois e fecha aqui ok e vai de novo um dois três quatro cinco aqui nos miolos vai abrir igual tá nós vamos fazer uma asinha aqui três correntinhas outra asinha aqui três correntinhas e outra asinha aqui vamos lá um dois três quatro cinco e vai de novo dois pontos baixos e fecha faz um sozinho dois pontos baixos e fecha ok ok um dois três quatro cinco e vai assim até o final gente então vejam bem que a função do lequinho agora é abrir para encontrar um com o outro daqui duas carreiras ok olha que espetáculo que está ficando esse trabalho gente como é bom né a gente participar do time de embaixadores ser embaixador embaixadora das linhas correntes porque olha gente que maravilha de trabalho que está ficando estou assim extremamente feliz em trazer para vocês novamente a Camila Mil tá como um dos materiais principais aqui para os nossos panos de prato vão ficar obras de arte gente obras de arte e de extrema qualidade para nós e para os nossos clientes vamos lá então aqui no canto se vocês olharem a minha amostra vocês viram que ela abriu muito aqui né então eu vou diminuir essa correntinha para ela se manter aqui reta ok então eu já deixei um lequinho pronto que é o da ponta agora eu vou fazer apenas uma correntinha aqui no canto tá e fazer o outro lequinho pronto e agora cinco correntinhas um dois três quatro cinco e aqui quantos pontos baixos vão ficar puxa um puxa dois e puxa três nós vamos ficar com apenas um ponto baixo finalizando aqui o nosso desenho e aqui um dois três quatro cinco é que vai entrar o padrão de todos os motivos um pouco diferente do canto o que que vai ser de diferente o espaçamento entre um leque e outro ok aqui eu vou pôr este leque e vou colocar três correntinhas uma duas três venho pra cá e faz o outro leque eu quero fazer de novo com vocês a diminuição dos pontos baixos só fazer esse leque eu vou aumentar o zoom pra vocês verem mais de pertinho dois três quatro cinco vamos lá abrindo aqui olha pega um ponto baixo outro ponto baixo e o outro ponto baixo pega tudo e puxa de uma vez tá é só isso gente e quando fizer os leques aqui coloca três correntinhas separando um do outro ok carreira pronta já deixei meu lequinho aqui e agora que nós vamos ver a finalização do desenho reparem que nós vamos começar agora do lado do direito porque estamos na última carreira e a carreira a última carreira sai do lado do direito agora assim eu arrumei aqui já ficou retinho achei que tinha ficado tortinho já vou desmanchar então vamos para a última carreira eu não fiz o lequinho aqui desmanchei porque nós vamos fazer diferente e atenção que é a última estamos do lado do direito tá gente e aqui eu quero mostrar uma coisinha para vocês na minha amostra vocês estão vendo como ele ficou alto aqui então a minha primeira providência já foi não pôr tanto espaço aqui eu já modifiquei isso pusemos apenas uma correntinha a próxima para ele não ficar com essa altura se destacando muito no canto nós nós vamos eliminar entre aspas este lequinho aqui nós vamos vir aqui com ponto baixíssimo aqui e aqui um só aqui naquelas três correntinhas e já passa para cá fazendo também ponto baixíssimo ou seja eu estou arrematando esse leque aqui como se ele fosse o último tá e venho para cá e vou começar a última carreira ok então eliminamos né arrematamos este lequinho aqui ele já ficou pronto depois que eu fiz esse arremate nós vamos começar a trabalhar a junção dos leques fechando o nosso abacaxi tá e abrindo a flor aqui em cima essa flor estilizada só que aqui nós vamos colocar quatro correntinhas ok daqui a pouco vocês já vão ver por que um dois e três agora vai um dois três quatro cinco vem aqui na junção dos três pontos baixos ponto baixo um dois três quatro cinco deixa eu aumentar o zoom porque aí vocês já vão ver bem próximo como que é pra fazer faz a primeira asinha do leque sem mistério um dois e três duas correntinhas traz esse lequinho pra cá olha e vai dar um ponto baixo aqui ó duas correntinhas e termina o lequinho tá então um leque vai engatar no outro aqui na abertura mesmo por isso que eu coloquei quatro agora a gente põe três correntinhas pega aqui na correntinha do meio e nós vamos fazer um lequinho inteiro com picô pra dar um charminho nele então vai vir aqui olha três pontos altos um dois três quatro cinco fecha contando duas de baixo pra cima ponto baixíssimo duas correntinhas e termina o lequinho tá esse picô aqui é um charminho porque ele vai ficar mais alto do que todos tá que nem vocês viram ali na mostra aí vai de novo três correntinhas quem vem aqui o lequinho que vai juntar então eu faço a asinha e ponho quatro correntinhas vem pra cá a segunda asinha tá então só não esquecer que essa abertura aqui precisa ser maior porque eles vão juntar um no outro um dois três quatro cinco quando for pegar aqui gente não pega aqui na correntinha pega na junção tá aqui olha e faz um ponto baixo que aí ele não abre ele fica bem cheinho um dois três quatro cinco vamos lá uma uma vamos fazer duas correntinhas vem aqui olha traz o lequinho e prende com ponto baixo duas correntinhas vem pra cá um dois e três vai dar três correntinhas vem aqui na correntinha do meio e vai pro picôzinho ou perdão o lequinho com o picô destacado um dois três quatro cinco duas de baixo pra cima e fechou um dois termina o lequinho vamos ver na mesa como é que ficou por isso que eu falo pra vocês cada vez que a gente faz um motivo a gente faz amostra né claro que todo mundo faz uma amostra aqui né gente todo mundo o que que aconteceu esse canto aqui já me deixou feliz porque ele não bicou aqui tá e aqui essa junção ficou melhor do que eu tinha feito aqui olha aqui ficou muito grosseiro eu já tava né falando assim não tô gostando muito e agora fazendo né o definitivo é que eu vi a possibilidade de juntar aqui e olha que espetáculo que tá ficando ok então vamos desta forma que eu mostrei pra vocês até o final e aí a gente confere faz o acabamento e a gente eu vou dar até um reforço agora gente contagem é aqui olha tem um motivo forte aqui chamativo vistoso e ele tá ladeado de lequinho então olha um dois três quatro cinco seis olha o outro motivo que tá evidente um dois três quatro cinco seis como eu tenho que acabar do jeito que eu comecei é só colocar mais um ó super dica ok bora lá até o final e eu já trago pra gente fazer o arremate juntos cheguei aqui no último tá dá uma olhadinha antes de cortar a linha se todos estão com o picô se todos estão unidos tá pra não ter perigo de cortar a linha sem o trabalho estar pronto e conferido né aqui o processo é o mesmo nós fizemos este aqui juntando e aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo também pra eliminar esse aqui do canto na altura né dá esse arremate aqui todo com ponto baixíssimo igual nós fizemos no começo aqui dando essa correntinha a gente corta a linha já vamos arrematar aqui olha o que que a gente pode fazer e é o mais fácil a se fazer é já arrematar aqui no meio desse ponto alto mas eu vou mostrar pra vocês se caso por algum motivo vocês tenham que descer a linha pra arrematar na bainha então eu já vou dar a opção de arremate aqui pra vocês verem como é quando a gente vai descer a linha até aqui é importante ver que isso aí seja feito do lado do avesso e aqui olha como tem o ponto alto fica fácil de embutir aqui com mais facilidade do que se tivesse tão na ponta como normalmente está então a gente vai olha descendo a linha então você pode fazer isso também se precisar descer a linha até aqui embaixo tá mas se você quiser já arrematar aqui então deixa eu fazer os dois processos vão dizer que vocês queiram já cortar aqui então já dá um nozinho de segurança aqui assim faz um nozinho aqui e quando puxar gente segura firme aqui o crochê pra que ele não franza o seu trabalho tá todo o trabalho que a gente tem de manter tudo certinho aqui ele tem que ser conservado quando a gente arremata tá então esse aqui é o processo do nozinho no meio do caminho e quando for cortar a linha não corta perto do nó tá desce mais um pouquinho e aqui eu vou descer até a bainha pra vocês verem que do lado do direito não vai aparecer nada ok é só ir com cuidado aqui e quando chegar aqui antes de embutir a linha na bainha você também dá mais um nozinho de segurança aqui tá com o mesmo cuidado de segurar o crochê opa não passei até ela me enganou tá segura o crochê pra não franzir e aí com a agulha desce aqui por dentro da bainha quando descer olha se não tá aparecendo nada do lado do direito tá agora eu vou passar ferro tirando as marquinhas de caneta e e já vamos ver o resultado final olhem o resultado gente que coisa linda que ficou tá um trabalho delicado muito harmonioso tá tô encantada com o resultado final é nesse bico de crochê então nós ficamos com poucas carreiras uma duas três quatro cinco seis carreiras e olha que beleza gente parece enche os olhos tá também um trabalho muito comercializável tá então pra você que ficou comigo até o final muito obrigada tá gente não esquece de curtir compartilhar comentar ajudar o canal a se manter com a audiência forte tá então um beijo a todos fiquem com Deus e até a nossa próxima aula se Deus quiser tchau tchau tchau